Nesta noite, você foi escolhido para o teste de aprovação do Grande Espírito. Acompanhe-me. Ok. Entre no círculo e as veleiras. Invoco o Grande Espírito para o Grande Teste. Grande Espírito, conceda sua bênção para este jovem aprendiz, que diz estar apto para ser caveira. Bem-vindo ao Bando Caveira. Me sinto até melhor.